E aí galera, gamers, bem beleza? Aqui quem fala é o Norbert trazendo mais um vídeo e nesse vídeo galera trazendo pra vocês o futuro dos games, o futuro do mundo na verdade né, não trazendo o que que vai rolar, mas vamos especular aqui o que que vai acontecer né, porque tem muita gente me perguntando como é que vai acontecer depois de um tempo, eu não sei cara, mas eu tenho algumas ideias né, algumas conjecturas do que pode rolar aí depois que tudo isso acabar, essa pandemia, esses problemas que a gente tá tendo, não só também problemas no mundo real né, mas também no mundo virtual né, diremos assim, como por exemplo, termos consoles pra comprar, termos games pra comprar, enfim, eu quero comentar isso com vocês porque muita gente me perguntou sobre isso no Twitter, algumas pessoas pessoalmente também e cara, sinceramente, eu acho que mesmo que tudo isso acabe, mesmo que todo mundo seja vacinado, que todo mundo esteja bem, não vai ser de uma hora pra outra, sabe? eu acredito que ainda vai demorar alguns meses pra que tudo volte ao normal, principalmente questão de valores, porque a gente tá aí com o Playstation 5 com um valor aí de R$4.700 né, e a R$17.000 porque a galera tá vendendo por R$7.000, mas muita gente tá comprando aí o Playstation 5 no valor original, valor oficial de R$4.700 a versão com disco e a versão sem o disco vai ali em torno de R$4.300 né, e tá muito difícil de você encontrar essa edição, você procura aí, nas lojas não tem, quando entra pra comprar, não é de imediato que você consegue pegar o console, né, eu mesmo consegui pegar na Amazon, por exemplo, só que o meu só vai chegar aí lá pra agosto, eu não vou usar esse console, eu vou usar pra vender, tá? eu vou pegar ele pra revender ele, até porque tem muita gente querendo próxima de mim, então eu vou acabar pegando, peguei pra uma pessoa pra que eu possa revender pra essa pessoa, tá? não vou dizer obviamente nomes, mas tá muito difícil de comprar, né, eu fiquei sempre atento ali no Twitter, quando saiu a notícia eu fui lá, peguei, só que não vai chegar agora, tá dizendo que vai chegar daqui a um mês, mais ou menos, então vai demorar bastante ainda, né, é como se a Sony tivesse chegado ali pra Amazon e tivesse dito, ó, a gente tem aqui 100 consoles pra que a gente possa vender, que a gente produziu, só que eu não vou dar todos pra vocês, o que vocês fazem? Coloca aí na loja de vocês, que tá vendendo, né, e aí, depois que eles venderem, sei lá, 80 consoles, eles mandam pra Sony, ó, a gente vendeu 80 nessas últimas duas horas, né, que é um prazo limite, sei lá, que a Sony coloca, então eles vão e enviam pra Amazon e da Amazon eles enviam pra você, né, como se a Amazon já tivesse recebido isso, né, então eu acredito que tá acontecendo assim, a Sony diz um número pra uma loja, se ela conseguir vender aquele número, eles vão lá e mandam pra essa loja pra que eles possam enviar, até porque, cara, se eles colocarem, por exemplo, mil consoles ali pra Amazon, eles não venderem esses mil, outras lojas vão acabar perdendo esse console, então talvez pra distribuir pra todo mundo de uma forma mais correta e justa, talvez, a Sony deve tá fazendo isso com as lojas, né, então por isso que a gente tá tendo essa demora na entrega, e isso também deve acontecer por muito tempo depois que tudo isso voltar ao normal, a questão de valores, a questão da pandemia ter acabado, né, então acho que isso vai demorar bastante, né, vamos colocar um cenário como se a gente já tivesse acabado a pandemia, vamos colocar lá pra dezembro, tudo tá normal, tá todo mundo vacinado, a pandemia já acabou, a gente consegue ir pra qualquer lugar sem máscara, enfim, a gente já tá normal, as empresas ainda não vão estar recebendo todos os consoles de maneira rápida, porque as fábricas vão estar voltando, a produção vai estar voltando ao normal ainda, então acho que vai ficar uns 4, 5 meses ainda em escassez do console, pra que a Sony possa enviar ainda pras empresas, e o estoque volte ao normal, porque mesmo que o estoque de imediato volte ao normal, a Sony não vai ter uma produção em massa pra conseguir suprir a demanda, então vamos dizer que 100 consoles por dia ela envia, 100 consoles por dia vão ser vendidos, né, porque mais pessoas vão querer, então pra normalizar tudo, eu acredito que vai demorar alguns meses ainda, isso em questão de produção do console, né, não só o PS5, mas também do Xbox Series S, e o X também, né, mas também eu falo questão de valores, né, cara, tem muita gente vendendo muito caro o PS5 por conta que ele tá escasso, então quem compra acaba vendendo novamente, ou quem já tem vende, por um valor muito maior, então esse valor também deve demorar a cair, porque a escassez não vai ser de imediato que vai ser resolvida, né, não só consoles, mas também peças pra PC, né, eu fui procurar aqui peças pro computador que eu tinha, pra uma placa de vídeo, uma placa mãe, um teclado, o mouse tá tudo muito caro, cara, se eu fosse realmente melhorar o PC que eu tinha, eu ia gastar mais de 3.500 reais só com a placa mãe e a placa de vídeo, fora a memória RAM, fora outras coisas, então ia ser absurdo o gasto que eu ia ter, por isso que eu troquei no MacBook, tô gravando esse vídeo inclusive no MacBook Air que eu tô agora, inclusive vai sair um vídeo em breve falando sobre ele, se tá bom pra edição, se é bom pra jogar ou não, tá, em breve aqui no canal, então caras, tudo vai demorar ainda pra voltar ao normal, infelizmente, eu chuto, tá, a minha, eu fiz esse vídeo aqui mais pra falar justamente, exatamente essa parte que eu vou falar agora, eu chuto que estaremos totalmente normalizados somente lá pra julho, agosto do mês, do ano que vem, e a minha explicação pra isso é simples, né, como eu já disse pra vocês aqui, que se voltar ao normal no final do ano, as fábricas vão estar voltando ao normal, as produções vão voltar ao normal, então é como se, por exemplo, tivessem 100 mil pessoas querendo uma coisa, querendo um PlayStation 5 ou um Xbox Series S ou X, por exemplo, tá, 100 mil pessoas querem comprar o console. Quando as fábricas voltarem a trabalhar com 100% do trabalho, né, 100% de pessoas trabalhando ali, full time, as fábricas vão conseguir somente produzir ali, sei lá, em 4 meses, 80 mil consoles. Vamos colocar esse número aí pra gente ter uma ideia mais ou menos do que eu tô falando, né, então, mesmo que as fábricas voltem a trabalhar 100%, em 4 ou 5 meses, elas não iriam entregar pras 100 mil pessoas que querem o console hoje, tá entendendo? Então é por isso que vai demorar ainda a produção. Questão de valores também vai demorar, porque a produção vai demorar a ser satisfatória pra todo mundo ter o seu console, ao mesmo tempo que o valor não abaixa, e isso vale pra qualquer coisa, peça de PC, peça de celular, qualquer coisa, cara. Então é um mercado que vai demorar pra baixar de valor, principalmente pra tecnologia, né, peça de computador e consoles, é uma coisa que vai demorar bastante ainda. Por enquanto a gente fica aí nessa de caça ao tesouro, né, cara? Se aparece ali na Amazon ou qualquer outra loja, você vai e compra rápido, se não conseguiu, tem que esperar pegar depois, ou compra na OLX ou em outras pessoas que estão revendendo, bem mais caro, infelizmente. Eu quero saber a opinião de vocês sobre isso, comenta aqui embaixo o que vocês esperam que aconteça daqui pro final do ano. Eu trouxe esse vídeo agora, já queria fazer esse vídeo há um tempinho, eu trouxe agora exatamente porque estamos num período bom da pandemia, né, entre aspas aí, porque os casos de mortes estão diminuindo, felizmente, as vacinas estão a todo vapor aí, pelo menos, quer dizer, deveriam estar melhores, mas, né, Brasil, então, sei lá, pelo menos a gente tá vacinando aí o mais rápido possível. Aqui no estado onde mora, que é Pernambuco, já tá bem avançado, tá atrasado, mas tá avançando bem, então, acredito que daqui pro final do ano a gente já tá normalizado e me veio isso na minha cabeça, já há algum tempo atrás, de como é que seria quando a gente tiver tudo normal, será que vai voltar tudo ao normal de imediato? Enfim, comenta aqui embaixo a opinião de vocês sobre o assunto e eu vou ficando por aqui, um abraço, fiquem com Deus e fui! Obrigado. Obrigado.